bom dia boa tarde boa noite pessoal aqui quem fala é algo do sejam bem vindos a minha sua a nossa festa do invocador e agora depois que vocês descobriram aí como que eu gravei aí né se vocês assistem se vocês seguem o canal sem saber como eu estou gravando com o bs studio esse vídeo aqui cara e com o nox cara muito fela mano muito bom muito bom muito bom mesmo show de bola vale muito a pena eu só acho que tem algum problema meio louco aqui ou eu tô ficando doidão mesmo peraí não parece que tinha um treco louco aqui cara acho que eu tô ficando meio louco mesmo acho que o alinhamento aqui da tela cara tá meio estranho vamos usar a tela fazer aqui sumonadinhas básicas como é que droga cara a tela tá meio me trollando aqui ah beleza eu cheguei agora foi ehehehe tava me dando uma trollagem aqui na tela humm né então vamos que vamos aí vamos fazer aqui umas invocaciones el invocaciones básicas vamos ver aqui o que que temos por aqui caramba como é que gira isso daqui cara oh foda-se uma raiva quando não gira o bagulho mano vamos ver aqui o que que temos por aqui nada de rune os eventos acabaram e hoje nós teremos aí alguns pergaminhos lembrando galera que eu ainda estou juntando outros pergaminhos certo não se esqueça de deixar aquele like maroto me desejem boa sorte vamos lá vamos ver se hoje vai brilhar queremos umas estrelas lembrando que eu estou fazendo fodas ai cara o que que tem de bom aqui mano opa eu queria esse panda aqui né na semana passada mas ela não veio o galion né veio o galion 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 olha aqui o ifrit em tá quase hein porque que eu estou juntando vários ifrit galera porque eu quero né ter a chance de escolher o último se não vier até o mars eu sei que o pessoal falou que seria bom mudar pra perto da água aqui ó pra vir até o mars né cara mas assim eu quero tentar pelo menos tirar dois aqui em cima né pra quebrar essa loucura aí né vamos tirar dois aqui né dois dois ifrit se não der certo eu mudo pra perto da água aqui assim faço uma mandinha da água né muda-se pra essa água aqui ou se não der certo ainda pra essa água aqui daí no quinto se realmente não vier seria muito legal fazer dois teomars né um combi de teomars nossa esse é muito filha da puta mas enfim vamos lá vamos pra ele sempre rolar será que eu estou com sorte cara não saber vamos aqui divulgar aqui é que eu tenho que divulgar aqui mesmo caramba mano eu tenho que abrir aqui o negócio que o negócio de divulgação está está long 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 é vamos 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 cadê 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 o juego el juego me perdi me perdi ah não deu certo cara que lixo não deu certo não deu certo tem algum bug louco aqui será não sei de novo ae agora funcionou funcionou tinha que dar um tinha que dar um tio na l cara vamos mudar de canal errou galerinha bora aqui fazer um vamos dar um copio aqui vamos dar um copio aqui quero copiar aqui copiar vamos dar um bone aqui vamos lá não vai ser live talvez talvez daqui um mês eu faça uma live de Summoners War então vamos parar de enrolar e vamos sumonar esta caralha o que eu queria sumonar para o primeiro cara seriam algumas pedras este panda aqui cara ele está me chamando mas eu não sei vamos tentar vamos ver se hoje saiu panda eita não saiu panda do the body agora vamos sumonar um místico nossa dá para sumonar de boa os 10 místicos aqui eu acho que o místico eita não viu nada raio cara eu acho que eu estou meio viciadinho em raio opa mais um eu peguei um body hounder hoje no não saiu raio de novo lembrando galera que minha conta é que ela está valendo mais ou menos uns 500 reais porque cara tem muito cristal muito cristal e com base em que? com base no pacote né você tem um pacote de energia opa não é esse pacote aqui não caramba cadê? aqui ó eu tenho um pacote cara 5 pergaminho místico e 500 500 ou 5 mil deixa eu ver aqui ó pá eu ainda se não me engano tenho pergaminho lendário da minha mas são 3 mil cara então cara isso daqui era um vídeo pra outro quanto vale sua conta? mano só coloca o que está parecido aqui são 5 pergaminhos místicos você vai pagar 329 reais em 5 pergaminhos místicos? né? você vai apenas uma vez o pergaminho lendário você vai pagar mano por que que você está falando isso? gudu você vai vender tua conta? não sei o que não cara o valor da conta ela pode né quantidade de pergaminho místico que tiver nela pergaminho lendário tem 2 aqui ó lendário tem 2 eu não sei se é lá né luz tem 15 ah mas você tem muito pergaminho não sei o que blá 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 cara tem um monte de monstro aqui também ó de de heroes of fame que eu não tenho não tenho interesse nenhum em invocá-los ah mas você está perdendo food cara mano é verdade estou perdendo food mas o problema é espaço espaço ó esse tubarãozinho aqui eu vou precisar dele já farmei 2 mesmo foda-se deathknight também que é muito bom muito bom herói eita mas os lendários aqui é interessante pergaminho de água opa vamos lá sem pressa sem pressa galera vamos invocar aqui vamos ver o que vem aqui um 10 ó pá ih só vem lixo não brilhou não saiu raio é a gente invocou 4 místico não veio nada é tudo food pros malucos lá hoje cara estou triste não veio nenhum raio queremos raio queremos raio então tá o que tem aqui tem um rend nossa mano mais um desse bêbado louco eu preciso de um azul então eu tenho um, dois, três é quatro beleza então já vou dar food pro rend lá o rend acho que faltam nossa falta bastante então foda-se cara eu provavelmente vou usar o rend em alguma batalha sabe o adeus quando num futuro longinho eu sei do combo dele com o escavareira e com o mestre lá mais né mas gente eu mais ou menos mais ou menos o personagem me bosta aqui eu tenho mais algum pra subir três estrelas cara tem esses dois aqui então mas eu tenho que subir esses daqui pra subir quatro estrelas pra subir a Aki se eu não me engano pra fazer Lpander a Aki tem que subir pra quatro estrelas pra cinco estrelas deixa eu ver se não tenho ela repetida não não estou louco e depois é outros personagens aqui né cara eu preciso subir essa valquíria pra cinco estrelas preciso subir o Lushin o Veromos cara mas provavelmente o Theomars vai ser nessa ordem aqui Valkyria Theomars Lutin Veromos né pra seis estrelas o Ramagod não usa muito mais ou menos mais ou menos Ramagod não usa bom vamos ver se eu tiro mais a Navel aqui vamos lá sem mais enrolações ai foi quatro pergaminho vamos testar aqui vai vai cadê o raio eita esse raio aqui não vem demônios ou pelo menos é food lá né magic archer é preciso de food pra menina porque ela tá me ajudando oh o raio cara meu deus cara eu não acredito que venha ser ah cara o joker de água então fude né fude o joker de água é fude eu já peguei dois desse sério mano já peguei dois desse nossa nova habilidade revive com a vinte 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 as mesmas as habilidades a caixa tropeira toda vez aleatória blá 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 não não tem skill quando eu desperto aumenta o status básico e torna-se uma especial ah que lindo o joker de água é um bostinho você é um bostinho seu lixo compensação aqui ó tô fazendo outro já fiz eu acho ou eu tô loucão deixa eu pensar cara peraí já vamos evocar saiu uma estrela bosta cara eu não putz deixa eu pensar aqui deixa eu pensar o jojo blá 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 mas eu não tinha feito eu acho que eu fiz e deixei aqui guardado porque eu pensei assim eu não vou usar muito aqui tá aqui guardado é que eu não vou usar muito quero agora tá aqui o jojo pessoal fala ah mas você vai usar você tem que fazer não sei o que blá 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 ah velho sério não enche meu sal esse daqui vai ser food não tem roda não tem cor nenhum ele ganha essas cartinhas aqui evoca uma parede de fogo e infeliz de dano contínuo por trás roda bate nas pessoas ele é bom aqui monta bomba que expõe duas rodadas no inimigo estabilidade gera segurança defesa e precisão adicional então você combar ele com com outro bomber e com a com a putz cara como é que é o nome daquela personagem lá esqueci daí fica bom cadê ela mano porra mano ela é aquela piraminha tá lá sabe uma bem tutinha meu deus cara sabe o que que faltou aqui procurar ah não faltou pra colocar tipo o nome assim sabe mas tudo bem eu não lembro o nome dela mesmo aqui pô tô louco não não é essa não cara nossa tô loucaço é parecida cadê não aqui seara velho nossa eita nome de badia oráculo cara personagem mais retardado ataca três vezes e pera a cada vez que for crítico cara é ridículo aí tentando continuar duas rodadas no inimigo e coloca uma bomba ganha outra rodada após essa aí tipo cara ela ganha outra rodada após usar essa habilidade outra tipo caralho mano quem é você tá ligado sério mano é um personagem que eu acho muito bosta e tipo todas as outras ah tem a de é tem a de coisa lá também o ataque dos inimigos e detone todos os efeitos de bomba neles causando dano de bomba nos alvos imediatamente então se você tem outro turno cara imagina comigo você usa essa e você tem outro turno mano você usa essa daqui mano foda-se entendeu é ridículo cara todos os efeitos de bomba neles então você combate ela com outro bomber mano é ridículo vamos torcer para que saia seara agora é lixo já foi quatro seis vamos ver aqui sete não vem nada de novo oito eita ah eu preciso desse cachorro para o para o bela nove eita vai acabar é o último mas antes tem a pedrinha eita eu vim para cá vim para cá você veio aqui veio meu querido você vem aqui meu pandinha mano mas se bem que o cara eu queria tanto esse personagem aqui eu queria tanto tanto vem melhor de contra efeitos de perturbação e recupera seu HP e recupera aquele do HP no final também o dano colocou seu HP atual aumenta a defesa dos monstros de água eletro cara tinha que ser HP né mano bicho de HP vai aumentar a defesa mano é tão bosta ai brilha cadê o raio nossa mais um amazona sério a última pedra e não veio o raio ah mano tá de sacanagem mais um amazona vai tomar o culo fila da puta jogo idiota quero raios annavel por favor nossa mano imp campeão porra gente desculpa aí não foi dessa vez agora vocês vão ter que esperar mais uma semana será que eu vou pegar a seara o panzinha será que ele virá para chega não quero evocar quero melhorias eu não sei bom galera se você gostou do vídeo curta compartilhe se inscreve aí no canal seu danado sua danadinha nossa ele tá full já mano 455 44 que triste o inugami tá full tá full nossa é 4 estrelas ainda mano 4 estrelas me aí fica a questão será que eu dou de food pro luxem agora assim sem mais nem menos será mano ele é 4 estrelas ele vai ser food de qualquer jeito durmam com essa incógnita será que eu joguei em cima do luxem ou será que eu guardei pra dar food pra outro personagem será será que eu guardei porque 4 estrelas é difícil de fazer né não cara claro que não mano vamos dar food logo aqui antes que eu fique louco tá louco travou eita cruzão que tá fazendo tá maluco ah eu tenho os bichos pra isso mesmo esse bicho aqui tem que ô mostre quarta estrela ô mais alto ele planta bomba não ele não planta bomba bicho esse de água eu acho que é muito fulg cara eu já peguei 3 desses de água sério é muito bizar na moral eita amputação que delícia melhor skill mano o que que eu tenho que aqui ah beleza essa menininha aqui eu tenho já ela já tenho ela aqui embaixo pra pegar ó o ninja cara quem usa ninjas assim eu não uso esses ninjas mano eu não curto muito mano depois eu faço se precisar eu gosto dos que eu seu dos básicos assim que eu conheço então eu vou jogar ela preciso ver né ó essa personagem aqui mano é mó legal cara pra fazer as dg cara ó 1 7 2 pá tô fazendo o homúnculos com ela cara ó é mó legal ó ela me ajudou bastante cara no comecinho sério mesmo a a cassandra cara ela ela tem uns danos em área ali cara que é violento cara serião ah tem aquele lá de de luz também que tá aqui ó que eu nem tô usando ele 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 seria bom né pra arena cara porque daí eu consigo curar meus personagens que era perceber que eu preciso colocar ele na defesa tá ligado sério mano é muito louco isso mas eu gosto de matar né mas eu vou upando ele aqui que se já não tiver fundo eita é tá mais ou menos mas eu vou alimentando ele quer ele é bom o porque tem o minotauro de água sobrou o do game aqui mas eu já tenho ele vai lá pro canto lá tirei dois desse também é eu vou precisar desse bicho aqui pra ter pra coleção aquela personagem louca ali então você você e você já pode ir pra cá bom tudo bem bem essa daqui também vai virar food aqui ó 4 estrela vai lá você 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 podia ter feito amanhã que a quest vai agora veio raio agora vem raio antes quando eu não precisava não havia um puto de um raio o jogo roubou o cara e só para não me confundir nem que a personagem quatro estrelas e tal e cadê o outro cara o outro é o inferno eu tô dando no food cara eu tenho que eu parar ainda lá então ruim de mexer pelo mouse velho aqui eu tô louco eu quase fiz merda aí ó viu seus puto bom galera acho que era isso então gostou do vídeo curta compartilhe para mais vídeos assim eu não tô fazendo eu tô fazendo mas tá meio chatinho de fazer algumas questões algumas questões de o personagem tá no máximo porque que eu não gastei ele e quatro estrelas mas esse bichinho aqui tem que rodar velho tudo bem e aí já tá lá os dois aqui é também o máximo e ele é o máximo bom então vem você e é e para fazer aqui algumas luchas né cara e não muito forte meu deus fazer alguns duelos aqui fazer fazer arena gravar fazendo mas é muito complicado velho eu tô muito fraco aí eu tento escolher só os carinha mais nobinho aqui é porque é difícil cara porra muito foda me falaram assim ó continuar fazendo as gvg para gente ter noção como é que é gvg de noob como é que as batalhas na arena de noob cara é farmar cara é torcer para não ver esses caras tudo level 4 ó esse daqui é 35 né vamos lutar aqui então por que que eu escolhi esses daqui cara porque a ideia é tentar bufar e me atacando ali é a valkyrie entendeu é ela cara a camila é a poderosa aqui cara então assim lá são só personagens brincalhões com o jojo ali é o único que eu acredito que poderia dar algum tipo de problema aí eu vou tentar matar ele aqui ó ó ignorou a defesa matei beleza ó aquele gordão lá honra mano fudeu aqui já sinistro na aí beleza tem que matar cara o que der para matar aqui mano tá beleza tá fraco vamos ver aqui tirar velocidade ah beleza tudo papel só soltar o dedo aqui no automático já é o porquê que aquele gordo ali resistiu mano tanto no ataque da da valquíria ver não faz sentido isso a camila é muito forte catarina ó esse daqui é um time que não tem condição né cara o tessari ali não tenho mais ó esse daqui também ó level 4 a da fadinha dá mas esse ninja aqui é um filho da puta mano mas esse daqui dá eu vou enfrentar aqui mas esse daqui dá tem dois de água ali mano o vento é mais forte vamos ver aqui eita mas toda hora mano toda hora esse shield mano que porra é essa toda hora essa merda caralho espada da descarga tem que mirar nele vai não cara não a filha já fudeu tudo é muito forte cara escudo do demônio meu deus cara mata mano tem puta merda não vai dar ruim é o round de fogo mano aí todo mundo tordeu ataque mano tem que matar velho vai se você não matar o round vai te estuprar mas ae porra eita mano sou um monstro mesmo velho mano tem que matar esse bicho velho não filho da puta sabia que morre cachorro do demônio que delícia cara que delícia meia começou começou com a roubadeira é roubadeira demais mano aqui não tem o que fazer aqui é só aguenta e puta merda mano nossa velho tá loucona o cara tem três turno ainda mano esse bicho aqui tá ful cara que pariu mano você é de vento seu animal a mano ela tem que matar velho olha não morre cara não morre por que que não morre mano por que que você não morre porra eu preciso matar você para ficar imune para matar outro sua fila da puta caralho mano tá matando velho caralho mano tá matando velho caralho mano não mano não aaa caralho fada fila da puta mano mais um tempo não cara não é para você se curar sua desgraçada ah mano eu devia ter focado ah mano morri morri mano fila da puta ah mano que lixo cara eu devia ter matado ele matei os dois atacantes ficou esse fila da puta dando buff dando defesa eu sabia que ia me fodei mano eu falei no começo que eu me fodei não falei merda cara que merda tá muito fraca ainda essa catarina na moral é catarina nem sei mano o nome do personagem porra fiquei frustrado agora quem é você sua valquíria cara ela é a melhor sério ela é o catarina mesmo eu tô louco velho eu tô onde estou eu não sei se eu estou lá ou não estou em lugar nenhum nossa mano fui espancado ali literalmente nossa velho foda mano ae ae foguinhos foguinhos é legal mano gente o vídeo tá muito grande ficou com meia hora né mas daqui eu só deixo no alto ataque mano esse daqui é de boa esses foguinhos aí mano pfff deve tá tudo sei lá mano level tudo vinte aí tudo quatro estrelas aí deve ser food aí os cara deixa na arena então pra farmar né ae eu tenho duas eu vou fazer duas aqui ó a catarina ela é massa pra caralho velho ela mata teomars cara que nem água ela mata aquela 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 maldita lá que eu esqueci o nome agora do escudinho lá ae com princesa de água cara como é o nome dela? nina? fina? vila? polina? caralho mano esqueci o nome dela velho rina acho que é rina eu não sei não sei o nome dela mano mano se fosse level quarenta mano com as runas boa essa personagem a raposinha ali de cinco caudas ali porra ela é forte pra cacete mano como é que eu perdi por aquele fio de uma puta de vento cara cara bicho nojento mano será que eu não tenho ele? onde eu estou? de vento cara cadê? ele é parente do bareta mano só que de vento né acacis caralho mano será que eu não tenho mesmo essa porra aqui? tem escudo para todos aliados que é proporcional ao seu nível porra como assim seu nível? não é seu hp não sua piranha ele diminui a chance de ser atacada com golpes críticos ah tá explicado filha de uma acacis mano ela tá brilhando aqui eu já tirei esse personagem cara personagem muito roubado velho eu não tenho esse personagem porra eu tenho mano olha aí ó filha da puta cara ah mas eu não tenho esse porra cara velho porra esse escudo não esse escudo aqui foi o que me fodeu cara tipo ela tem um ela pode colocar ela que aqueles de proteção mano tá aqui guardada velho um dia eu vou usar ela olha tem um tornado do demônio aqui ó acerta os inimigos com um tornado e recupera hp de todos aliados em 20% porra porra meu cê é foda pra caralho dai troca ó ah não ué mas porque que fica de atacar lança um escudo que absorve o dano de todos os aliados por 3 rodados a quantidade de absorção é proporcional ao seu nível cria um escudo para todos os aliados que é proporcional ao seu nível dura 3 rodadas e diminui a chance de ser atacado com um golpe ah inverteu nossa diminui a chance de ser porra parabéns e não é o bareta não cara é fria lumertia ikaris mihael oh mano disse que esse mihael é um filho da puta também 3 rodadas e filho de dano de meio com o shogelunga põe em recuperação sakura desses bichos aqui mano vai tomar no fundo 4 rodadas agora imagina se você tem um bicho ai você tem ali cara com certeza cada 3 ou 2 rodadas cada 2 rodadas em dizem que esse mihael é bom pra caralho ou enfim galera vou ficar aqui chorando as pitang vou terminar de fazer aqui e zerar de novo curta no instagram segue no facebook se inscreve no canal ai em baixo veja os últimos vídeos se você quer saber como é que eu fiz pra gravar no obs aqui este juego este juego legal el emulador e fique infeliz olha ela ali ó a cassis ó me olha o que que era pra fazer com a fila da puta matar cara eles tão nerfando mano mesmo a questão elemental porra depois da última atualização e da última manutenção ela tá uma porra isso tipo a catarina ela dá um crítico de 2300 mano no monstro velho tipo e ela de vento batendo no monstro de fogo é tá certo tem redução mas enfim foda-se tem redução então não adianta ficar aqui reclamando mas eu tô de cara mano foda-se puta que pariu meu ovo bom eu vou ficando por aqui galera tem mais tá rolando mais uns eventos ali eu tô precisando pegar eu tava fazendo o portal de outros mundos pra pegar o munculos de água cara o quanto antes porque ele é foda pra caralha mas eu descobri que tem uma pedra lá que é muito difícil de conseguir então é melhor eu não fazer porque o que acontece nossa que porra isso aqui mano nossa que lixo cara quem é que faz os vikings mano porra vikings é uma bosta mano o personagem é muito lixo mano aqui cara cadê eu não tenho personagem de ataque de água é uma merda né cara meus personagens estão todos condenados mesmo isso é muito triste eu posso levar ela e posso levar o raok por que não sei mano não sei não sei mesmo onde eu vim onde estou eu vou levar ela de fogo ela tem mais vida que o raok meu coloquei ela mais pra ataque cara eu caguei na vida dela velho na moral é o raok tem mais vida mais menos ataque mas ele é pelão pra cacete vou deixar ele eeeh caçando nossa cara eu é que eu peguei as runas dela cara eu coloquei acho que no raok se eu não me engano eu destruí ela que ela tava com umas runas bem legal ela tinha tipo mais 6k de hp tá ligado é o raok ele faz isso né ele é o demônio de fogo cachorro demônio de fogo velho raok é muito legal vamo lá loucaço bem doido parece o capetinho é mas ele não tancou bem né se fodeu também né só tem personagem ali o fogo deveria bater aqui no personagem de vento tá batendo o personagem de água qual é o problema dessa dg caralho velho puta que pariu mano ah ainda bem que é só 3 pisos ah vai tomar no cu né que lixo e aí mano aqui eu não lembro cara ô fila da puta mata essa porra aí caralho ah é que eu não jogo cara a ordem de ataque é chefe oh oh beleza eu não sei mas tem um que tem que atacar o cristal cara ah é no dragão caralho mano tacou bombinha bombinha é foda chupa meu veromos ah chupa não mano chupou mesmo filho da puta matou meu veromos é pra de fogo cara é só só a água que possui mano eu devia gastar umas uns devil mom mano na lápis cara porque dizem que a lápis com o devil mom fica foda pra caralho eu tenho 32 mano devil mom cara mas to guardando pro duplo teomars velho que intensário tá ligado é foda mano ah aqui o personagem que é ser pico também que era o round de água velho eu tenho que upar eles ceg de água na verdade né ceg de água é bom cara bom pra cacete vixi não sei porque eu fiz o oito velho tô retardado mesmo ó a três o lixo preciso de mais cara eu vou fazer a sete mesmo que essa porra aqui não da boa não vou fazer a sete que a sete é mais tranquilinha bom galera eu vou nessa falou-se forte abraço e foi nossa mano deu 35 minutos de vídeo puta que pariu summons é massa pra caramba subo m2 o o o o o